Música Shabbat Shalom, o tema da mensagem deste Shabbat, desta paraxá é o Zelo de Pinchas. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas e peço ao Senhor que me capacite a passar essa mensagem, tudo o que o Senhor me ministrou, tudo o que o Senhor falou comigo, no nome de Yeshua, da maneira correta, da maneira correta, dá nos ouvidos para Te ouvir, todos nós Pai, todos nós, no nome de Yeshua, me dá Senhor, sobrenaturalmente, aquilo que talvez não esteja escrito, talvez o Senhor quer falar agora, de uma maneira clara Senhor, para este tempo, no nome de Yeshua, Mashiach, sou Teu servo e dependo de Ti, depende de Ti, no nome de Yeshua, ministra as nossas vidas, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da palavra que vem do Teu trono, para seguirmos em frente, na direção do Teu Filho, nosso Mashiach, Yeshua, e que assim seja, que assim seja. O tema da mensagem é o Zelo de Pinchas. Na paraxá desta semana, Pinchas, nós lemos sobre o censo que o Eterno ordenou, que Moshe e Elazar fizessem, e sobre como seria a distribuição da terra de Israel entre as tribos, também temos o relato da herança das filhas de Tselofchad, e nesta paraxá o Eterno aponta também a morte próxima de Moshe, e este intercede para que a Shema levante um líder em seu lugar. Yeshua é o escolhido pelo Eterno, e Roshua é o escolhido pelo Eterno, que é apresentado diante da congregação. Nós lemos também as leis sobre diversos sacrifícios e festas ordenadas a nós. Essa paraxá inicia falando sobre a aliança de Shalom, aliança de paz, que o Eterno fez com Pinchas, por ele ter sido zeloso por Hashem, desviando a ira dele de sobre os filhos de Israel. E a Torá nos revela os nomes daqueles que foram mortos e o nome dos pais deles. Em Bamidbar, Números capítulo 25, versículo 14, se os irmãos quiserem ler comigo, está escrito assim, Bamidbar 25, versículo 14 e versículo 15. E o nome do israelita que foi morto com a Midianita era Zimri, filho de Salú, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher Midianita morta era Cosbi, filha de Etzur, cabeça do povo da casa paterna entre os Midianitas. Se nós buscarmos, pelo significado dos nomes deles, veremos que minha música, que é Zimri, se uniu à minha mentira, Cosbi, a Midianita. E o mesmo nós também podemos fazer com o nome dos pais deles. A rocha, que é o nome do Midianita de Sur, se uniu ao pesado, Salú, um israelita, Simeonita. Se nós unirmos o significado do nome dos filhos ao dos pais, no mesmo versículo, nós leremos que o nome do israelita que foi morto com a Midianita era Minha Música Pesada e o nome da mulher Midianita morta era Minha Mentira é esta rocha ou Minha Rocha Mentirosa. Ou seja, com este entendimento, nós concluímos que Pinhas matou a música pesada da rocha mentirosa. O nome de Pinhas é um pouco mais complexo para nós entendermos. Pi significa minha boca ou boca. e o restante do nome dele, Nehas ou Nahas, se assemelha muito à palavra Nahash, que é usada para o ser do Éden, geralmente traduzido para serpente. A mudança está apenas em uma letra no final, que, em vez de Shin, nós temos a letra Samer. E o que Arur deseja nos ministrar com esta semelhança que existe dentro do nome de Pinhas, com Nahash, é que o mal, ele pode se assemelhar muito ao bem, mas não é igual. A Rua Hakodesh ditou a seguinte frase para mim, cuide para que teu Nahas não vire Nahash, para que o que o Senhor tem entregado para nós não se torne maligno, não se torne imundo. A situação se agrava quando nós sabemos que, além da única diferença estar na última letra, esta letra, a letra Shin, também pode fazer som de S, assim como Samer. Basta mudar um pontinho de posição, que, inclusive, parece com um Nikudo, um ponto vocálico, ali em cima, na verdade, no meio da letra Shin. A Torá, acima da letra Shin. Na Torá, ele nem é colocado, serve apenas como um sinalizador para quem lê. Então, por exemplo, quando nós lemos em Bereshit 3.1, sobre Nahash, nós podemos ler Nahash se não soubermos o contexto ou não conhecermos previamente a palavra. Pinhas pode ter muita semelhança com Pinhas, por exemplo. Mas, não é o mesmo. Nós temos que cuidar para que a nossa profecia, as nossas ministrações, o nosso profetizar, as nossas canções, não se tornem ou sejam de origem maligna. Porque isto pode acontecer conosco. Como Lavan, a palavra diz que Lavan usou de adivinhação para descobrir que o Senhor abençoava ele por conta de Yaakov. E como nós já fomos ministrados aqui, essa palavra adivinhação é Nahash. Então, se nós lemos o Bereshit, capítulo 30, versículo 27, está escrito assim, Mas Lavan lhe disse, se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique por meio de Nahash descobrir que o Senhor me abençoou por sua causa. Adivinhação. E ainda assim, haverão, nós temos uma outra situação, haverão pessoas que vão nos acusar de falarmos pelo ensino de Nahash. E isto não é novidade, porque com Yeshua fizeram isso. Diziam que Yeshua operava os sinais, expulsava demônios por meio de Beuzebú, de Balazvuv. As pessoas, muitas vezes, vão apontar e dizer que nós imitamos o maligno, o mal, mas na verdade é eles que se imitam, tentam imitar aquilo que o Senhor deseja e enganam as pessoas, deturpam tudo que o Senhor fez de bom para nós. eles que inventam sinais e maravilhas para enganar o povo de Hashem. Eu acredito que quando apresentaram ali no pecado de Peor, quando aconteceu toda aquela questão de alimentos sacrificados a ídolos, o pecado, ele não é apresentado como algo ruim, mas vem sempre como uma possível solução, como algo bom. eles nos entregam, eles inventam sinais e maravilhas para enganar o povo, eles usam da tecnologia ou como nós somos ministrados, tecnomagia, para operar os seus feitos nesta terra, criam falsas religiões, criam templos e espiritualidades falsas e o Senhor nada tem com o Nahash e as suas obras. É como nós descobrimos na Parashah, são rochas mentirosas, canções pesadas e Pinchaz matou a canção, a música pesada da rocha mentirosa. A música, irmãos, tem o poder de memorização, de ficar repetindo na nossa cabeça e qual mentira pode ter sido colocada na nossa mente que fica repetindo dentro da nossa cabeça como uma canção que nós decoramos com facilidade? Qual música pesada o adversário pode estar cantando para nós qual rocha ele deseja nos oferecer? Porque lembrando que o Tzur, ele era um midianita, ele era o pai de Cosbi, minha mentira. Tzur, a rocha, era pai de Cosbi, minha mentira. Um outro ponto também é que a palavra Nahash, do nome Pinchaz, é muito parecida com a palavra bronze, mesmo a raiz de Nahash. Talvez isso, talvez por conta disso, é que algumas concordâncias, alguns estudos vão dizer que o significado do nome Pinchaz é boca de bronze. Para alguém daquele tempo, falante de hebraico e conhecedor das palavras ali, de como algumas palavras pareciam uma com a outra, o nome dele poderia soar assim, boca de bronze. E é interessante que a palavra nos diz que Yeshua, ele tem os pés como bronze. E eu quero ler com os irmãos, em Risgalos, Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10, em diante, livro de revelações, capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Agora nós vamos para o versículo 15. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como do sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi cair aos seus pés como morto então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse não tenha medo eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive estive morto mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Sheol. E na verdade irmãos nas escrituras os pés tem tudo a ver com a boca. A nossa boca nos diz aonde os nossos pés irão nos levar. Em Exaiahu nós temos um texto que diz como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas que proclamam a paz que trazem boas notícias e proclamam a salvação que dizem aciona o seu Deus reina e Exaiahu 52 versículo 7 nós temos também em Efésios capítulo 6 versículo 15 tendo os pés calçados com a prontidão para boas novas é a nossa boca que vai ditar aonde os nossos pés irão é aquilo que nós dizemos é aquilo que nós dizemos a tua boca te diz onde será o seu destino com a sua boca você profetiza seus caminhos com a sua boca você amaldiçoa pode amaldiçoar o seu futuro os seus pés serão direcionados pelo teu falar a palavra nos diz que a língua é o leme do nosso corpo Tiago capítulo 3 versículo 2 em diante diz assim todos nós tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando nós colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam podemos controlar o animal todo também tomem também como exemplo os navios embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha assim também a língua é um fogo é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro incendia todo o curso de sua vida sendo ela mesmo incendiada pelo inferno e o senhor nos pergunta hoje qual é o fogo que incendeia a sua língua o de santidade ou do inferno existe um segredo oculto na vida de Pinchaz que o eterno deseja nos ensinar por meio do nome dele porque não foi somente o ato de ali o zelo dele de matar duas pessoas cometendo o pecado pelo significado do seu nome nós percebemos que a boca do senhor matou a música pesada e a rocha mentirosa e nós muitas vezes vamos ter que por meio das nossas palavras guerrear contra o inimigo que nos cerca e deseja nos derrubar deseja destruir a nossa vida o ministério que o senhor tem para as nossas vidas eu não sei o que pode estar vindo sobre a sua mente ou sobre os seus ouvidos mas é hora de com a palavra do senhor nós colocarmos para fora tudo o que vem de Nahash tudo o que vem travestido de Nahash de uma coisa com um aspecto positivo um aspecto de ajuda e pode estar vindo para as nossas vidas e agora é o momento de nós colocarmos diante do senhor as nossas vidas em oração e repreendermos o mal que vem para os nossos ouvidos e deseja nos contaminar no nome de Exua quando o eterno fala sobre Pinhas lembrando que o início do nome dele significa minha boca ele está dizendo minha boca foi zelosa a minha boca fez cessar a praga minha boca profetiza minha boca proclamará a salvação e as boas novas do reino ele pode se parecer o nome dele com a origem de Nahash mas ele não é o nome dele Nahash nós não temos o significado para a parte final do nome dele nós não temos não tem uma palavra nas escrituras que usa a mesma raiz de Nuno Reto Samer e eu acredito que o senhor deseja nos ensinar também sobre isso porque nós não sabemos por hora o que é Nahash do nome Pinhas mas nós sabemos agora que ele não é Nahash nós não sabemos o que o senhor vai fazer muitas vezes o que a vontade do senhor muitas vezes é um mistério para nós o que vai acontecer daqui para frente mas muitas vezes nós sabemos o que ele não quer para as nossas vidas e eu acredito que nós temos de começar por aí eu não sei o que o senhor vai fazer daqui para frente mas eu sei que ele não quer que eu faça e eu posso começar obedecendo pelo não por isso que na Torá nós temos mais a palavra não do que a palavra sim se começa pelo não não faça mais isso não faça aquilo e depois você vai buscar pelos seus deveres pelo faça pelo haja descubra aquilo que o senhor não tem para a sua vida e o mais ele fará porque muitas vezes quando o senhor nos dá a direção ele nos dá a direção até um certo ponto dali para frente ele não vai falar acredito até mesmo porque se ele falasse nós desistiríamos porque nós ficamos pensando em como as coisas vão acontecer como isso vai ocorrer o eterno apontou por meio do zedo deste homem que a nossa vitória ou a nossa derrota começa assim como começa o nome dele minha boca a nossa vitória e a nossa derrota começa como o nome de Pinchaz bi minha boca Bhamidbar capítulo 25 versículo 1 e 2 se os irmãos quiserem ler comigo Bhamidbar livro de números capítulo 25 versículo 1 e 2 a palavra nos diz sobre a sedução do povo de Israel está escrito assim enquanto Israel estava em Sittim o povo começou a entregar essa imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses o povo comia e se prostrava perante esses deuses começou pela boca começou pela boca por isso que o Senhor usou um homem cujo nome o início é minha boca porque o inimigo pode nos destruir pela nossa boca mas nós podemos também vencê-lo com a nossa boca com a nossa boca quantas vezes diante de um momento de pressão nós temos de orar diante do Senhor e com a nossa boca profetizar a nossa vitória com a nossa boca expulsar o medo e a covardia com a nossa boca nós expulsarmos a ingratidão o Senhor tem falado muito comigo nessa semana sobre isso que a ingratidão ela vai produzir a incredulidade porque uma pessoa ingrata ela não medita naquilo que o Senhor tem feito por ela logo se ela não medita nos milagres que o Senhor tem feito ela não vai crer nele porque ela não se recorda de tudo que ela viveu até aqui no que ela vai crer se ela não traz à memória tudo que ela viveu até aqui e a incredulidade vai nos levar à rebeldia porque a pessoa não confia mais no Senhor e ela vai agir do jeito dela ingratidão conduz a incredulidade que conduz à rebeldia que conduz à morte o povo de Israel ele vivia com ingratidão eles não não reconheciam tudo que eles estavam recebendo ali e eles foram pegos pela boca no caso aqui por aquilo que eles comiam se prostravam diante dos deuses e depois se entregavam à imoralidade sexual nós temos esse relato novamente em em risgados em Apocalipse livro de revelações capítulo 2 versículo 14 no entanto tenho contra você algumas coisas você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Bilam que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual nós sabemos irmãos que existem muitas vozes nesta terra as pessoas estão sendo pegas também por meio da boca das bocas que o maligno tem levantado para ele nesta terra também existem músicas pesadas que nos afastam do Senhor e a palavra nos diz sobre a rocha mentirosa também em Devarim capítulo 32 Devarim capítulo 32 versículo 31 nós vamos ler do 31 ao versículo 33 Deuteronômio 32 versículo 31 em diante pois a rocha deles não é como a nossa rocha vou ler de novo pois a rocha deles não é como a nossa rocha com o que até mesmo os nossos inimigos concordam irmãos o inimigo ele não é enganado parece nessa área não ele sabe o adversário quer enganar o povo do Senhor dizendo que a rocha que ele oferece é a rocha certa que o sur o midianita é o sur israelita pois a rocha deles não é como a nossa rocha com o que até mesmo os nossos inimigos concordam a vinha deles é Sodoma é de Sodoma e as lavouras de Gomorra suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura o vinho deles é a peçonha das serpentes o veneno mortal das cobras o Senhor nos chama hoje para que como o zelo de pinjas da boca do Senhor nos lavemos e nos purifiquemos para que não sejamos confundidos com nada existem muitos movimentos sobre a terra muitos movimentos a palavra nos diz que no fim dos tempos sinais seriam feitos milagres ocorreriam para enganar o povo do Senhor para enganar o povo do Senhor muitos movimentos surgindo e nós não podemos ser confundidos com nada eu me recordo que quando eu comecei a estudar a conhecer até sobre o judaísmo messiânico e estudando 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 chegou um momento que eu estava no trabalho e eu procurei um lugar onde eu pudesse ficar sozinho e eu orei diante do Senhor era tanto estudo era tanta gente falando tanta coisa na época eu falei Senhor não me deixa ser confundido eu creio em Ti hoje eu estou eu estou aqui num momento que eu não sei mais o que está certo o que está errado mas eu creio no Senhor não me deixa ser confundido eu entrei em um desespero ali porque eu falei peraí cada um fala uma coisa cada pessoa fala uma coisa e eu fiquei desesperado eu saí eu estava trabalhando e ouvindo eu estava ouvindo alguns estudos eu tirei o fone de ouvido levantei ali da mesa procurei um lugar onde eu pudesse ficar sozinho com o eterno e falei Senhor eu preciso da tua direção não me deixa cair fui muito claro diante do Senhor e eu falei aquilo com com muita vontade é como se viesse uma raiva dentro de mim eu falei eu não posso ser confundido eu não posso me perder dos teus caminhos Senhor eu não posso eu não acredito que o povo de Israel estava fazendo aquelas coisas com as moabitas pensando que eles estavam fazendo algum tipo de rebeldia foi apresentado para eles uma rocha mentirosa foi apresentado para eles Cosbi minha mentira minha mentira Cosbi filha de Tzur rocha foi apresentado para eles uma solução o que eles estavam fazendo inclusive era religioso porque eles comiam dos alimentos dos deuses se prostravam diante deles não era um ato puramente devasso era um ato religioso e eu me coloquei diante do Senhor o Senhor não me deixa ser confundido e pouco a pouco aquela confusão aquele turbilhão de pensamentos dentro de mim começou a diminuir diminuir eu falei me ajuda a encontrar as pessoas certas a estar com as pessoas certas a entender o que o Senhor tem e aí como um filtro o que era ruim foi ficando para trás foi saindo e somente o que era bom começou a permanecer dentro de mim e aquilo que eu ainda tinha dúvida eu falava isso aqui eu não sei eu vou deixar como não sei eu tenho a certeza que Yeshua Amashiach é o meu salvador que ele que me resgatou que sem ele eu não posso ir até o Senhor e eu vou permanecer com aquilo que a palavra diz e o resto o Senhor vai me ensinar no tempo certo no tempo certo não vou sair do que a tua palavra diz para minha vida e com o tempo Shalom foi entrando dentro de mim assim como aconteceu com Pinchaz nós não podemos deixar que essas músicas essas melodias mentirosas entrem nas nossas casas nós não podemos deixar que Cosby mentira entre nas nossas casas junto com Zimri minha canção nós não podemos deixar que entre para as nossas tendas isso no nome de Yeshua e não importa o que vão dizer sobre nós ou ao que vão nos comparar quando o inimigo tentar reproduzir o que o Senhor nos deu se nós observarmos o início dessa paraxá paraxá dessa semana no hebraico quando o nome de Pinchaz aparece ali a primeira vez o Yud do nome dele é escrito menor Yud já é uma letra pequena é a menor letra do hebraico do alfabeto hebraico mas ali quando aparece o nome Pinchaz o Yud ele é escrito ainda um pouco menor e ele está abaixo do que comumente ele sempre está ali em cima ele está um pouco abaixo abaixo das outras letras talvez Pinchaz se sentisse assim rebaixado talvez a atitude que ele estava tomando ali em zelo depois ele pensou o que vão pensar de mim eu matei um príncipe da casa de Israel e matei uma princesa dos Midianitas o que vão pensar de mim talvez como aquele Yud do nome dele como está na Torá ele se sentisse abaixo inferiorizado diante das outras pessoas e muitas vezes nós podemos nos sentir assim fazendo a vontade do Senhor sendo zelosos para aquilo que ele tem para as nossas vidas e pode vir tantos julgamentos olha como você está fazendo olha a atitude que você está tomando para a sua vida nós podemos nos sentir assim tantas vezes como Pinchaz pode ter se sentido também mas o Senhor chama estes que são considerados pequenos a menor letra e ele coloca pessoas como esta em posições de honra como Yud é a primeira letra do nome do Senhor e a primeira letra do nome de Yeshua aliás a palavra vai crá quando ela aparece na porção de mesmo nome a primeira porção de Levítico vai crá a letra que está no final dessa palavra ela está menor do que comumente a escrita ficando inferior as outras e ela está no último lugar da palavra vai crá ela está em último e está escrita menor e nós sabemos que vai crá significa e chamou e chamou o Senhor o Senhor chama e coloca em primeiro os que estão por último e exalta os que são desprezados e diminuídos a nossa posição é de permanecermos zelosos diante do Senhor para não sermos confundidos não importa se nos verão como os últimos apesar da letra ser a primeira porque os últimos serão os primeiros nós temos de buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e tudo isso só acontecerá se nos colocarmos debaixo da mão dele debaixo da ação dele sobre as nossas vidas é a única forma é a única forma o nosso destino irmãos está sendo definido todos os dias pelo fruto dos nossos lábios olha o que nós lemos na palavra em Mishley provébios capítulo 18 versículo 20 do fruto da boca enche-se o estômago do homem o produto dos lábios o satisfaz a língua tem poder sobre a vida e a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto que o Senhor possa nos guardar no nome de Yeshua Hamashir diante de todas as decisões que temos de tomar mas principalmente diante do ataque do inimigo tudo assim como Pinhas todas as ações que nós tomamos elas não dizem a respeito apenas de nós a decisão que você vai tomar para a sua vida não diz somente a seu respeito e isso eu acredito que tem de ser muito claro para nós porque a atitude que Pinhas tomou fez com que a praga saísse do povo de Israel e milhares de vidas fossem poupadas por uma atitude que ele tomou porque as ações que nós tomamos para nós não são sobre não é sobre o eu só é sobre todos o que eu faço vai interferir na equação das pessoas que estão à minha volta milhares de pessoas não importa se eu conheço elas pessoalmente ou não a atitude que você toma agora não é só sobre você Pinhas não tomou uma atitude que era só sobre ele aquilo que você fala como o nome dele diz não é minha boca aquilo que você fala não vai alterar somente a sua vida mas a de todos à nossa volta e nós temos de compreender ter esse senso do coletivo porque a palavra nos diz que nós somos um corpo imagine irmão se você machuca uma perna se você tem algum tipo de lesão todo o corpo tem que se adaptar para você poder continuar andando todo o corpo se você lesiona um braço o outro tem que aprender a fazer as coisas que ele não fazia todos nós sentimos quando uma parte do corpo toma alguma decisão todos nós temos de nos adaptar e nos mover todos somos movidos se minha mão desejar pegar alguma coisa eu estendo minha mão eu tenho uma série de músculos e de funções que meu corpo está agindo porque todos nós somos afetados pelas atitudes do outro o Senhor por isso que o Senhor ele opera quando há unidade do contrário nós vamos cair literalmente que sejamos guiados e direcionados pelo Senhor e tenhamos em nossa boca sempre a palavra dele para não sermos confundidos o nome de Yeshua ou e outro pinchaz nas escrituras filho de Eli e ele e o irmão dele Rofni morreram que sejamos fortes para provar do que é bom e falar daquilo que vem do Senhor no nome de Yeshua no nome de Yeshua o povo de Israel aprendeu isso na prática tudo que acontecia com eles ali com algumas pessoas influenciava em todo o coletivo todo o coletivo todo o povo todo acampamento sentia quando uma pessoa no caso de Miriam ali quando houve aquela questão quando ela falou de Moshe contra Moshe junto com Aaron o povo ficou uma semana esperando ela esperando ela se purificar ter o tempo da purificação dela uma pessoa pode influenciar todo o grupo e o grupo todo vai parar para esperar porque a nossa decisão não é só sobre as nossas vidas é sobre todo o coletivo para nós fecharmos pinchaz nos ensina que muitas vezes estar o nosso poder mudar não somente o nosso destino mas de todos a nossa volta nós precisamos meditar sobre aquilo que está no nosso poder com zelo para fazer aquilo que o senhor deseja estar na direção dele e ele fará o restante aquilo que não está no nosso controle o nosso empenho é sobre aquilo que nós com a direção do senhor podemos fazer e a nossa boca vai conduzir onde os nossos pés irão e assim quantos decretos não serão mudados quantas mortes principalmente para a vida eterna não serão evitadas que o eterno tenha falado fortemente ao seu coração e possamos também confiar no agir do senhor e na sua direção no nome de Yeshua Mashiach no próximo shabat dia 3 do 8 nós teremos duas paraxot matot tribos e mais seis estágios na paraxá matot nós lemos sobre as leis das promessas e dos juramentos a Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os Midianitas as tribos de Rioveno e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yaden fora da Terra Santa porque eles entendiam que a terra era apropriada para seus rebanhos e a paraxá Masei descreve em resumo a rota percorrida pelo povo de Israel desde a sua saída do Egito seguindo pelo deserto durante os 40 anos e concluindo com a sua chegada às margens do rio Yarden e assim segue eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente no nome de Yeshua Hamashir vamos orar Senhor nosso Pai no nome de Yeshua coloco diante de Ti tudo o que o Senhor nos ministrou e Pai nos ajude a nos livrarmos de toda rocha mentirosa toda canção pesada no nome de Yeshua Hamashir no nome de Yeshua nós expulsamos Pai desta casa deste ministério Pai todo ídolo toda mentira todo peso das nossas vidas sobre nós não Senhor sobre o teu povo não Pai nos ajude a descobrirmos a sabermos ainda no nome de Yeshua Hamashir aquilo que talvez nós não estejamos vendo para que seja corrigido no nosso meio para que a Torá Rocha Kodesh opere nas nossas vidas no nome de Yeshua Hamashir nos dá unidade Senhor atitude de um influenciado no grupo todo nos dá Senhor discernimento da direção que tu tens para nós porque o Mashiach real cabeça Pai o Mashiach real cabeça e que ele conduz este corpo na direção que tu tens no nome de Yeshua eu oro Pai para que o medo saia do nosso meio para que a covardia a timidez saia do nosso meio para vivermos o sobrenatural e realizarmos o teu querer e a tua vontade no nome de Yeshua Hamashir para dizermos não naquilo que o Senhor tem para nós dizermos não e sim para aquilo que nós temos de dizer sim nos ajuda Senhor a fazermos Pai aquilo que o Senhor deseja porque somente assim nós teremos alegria completa nós teremos cura completa nós teremos shalom sobre as nossas vidas assim como foi com Pinchaz uma atitude tão difícil Pai para aquele homem tomar um sacerdote ele não era um soldado um sacerdote Pai usar uma lança para atravessar aqueles dois ali Pai para eliminar Senhor aquele cântico mentiroso no nome de Yeshua Hamashir sejamos nós também zelosos não importa Pai se nós somos feitos soldados ou não o Senhor é poderoso para nos capacitar no nome de Yeshua para enfrentarmos as batalhas que estão à nossa frente eu lhe peço dá-nos da tua força dá-nos já shalom que o Senhor tem para nós vivermos no nome de Yeshua Hamashir que assim seja e assim seja Shabbat shalom espero que o Senhor tenha falado com vocês aí como falou comigo bastante nessa mensagem eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre Pinchaz quem foi Pinchaz né quem era Pinchaz Pinchaz era neto de Aharon filho de Eleazar e quando o Senhor definiu o sacerdócio sobre Aharon era sobre ele e toda a descendência dele Pinchaz tinha direito? claro que tinha e por que o Senhor precisou confirmar o sacerdócio que pertencia a Pinchaz sobre ele depois? Pinchaz ele era filho de uma não judia Eleazar se casou com a filha de Putiel e o povo de Israel não aceitava Pinchaz não aceitava quem é que gosta de ser rejeitado? levanta a mão ninguém aqui? pois é Pinchaz era rejeitado pelo povo de Israel mas ele não se intimidou diante da rejeição que ele recebeu se você está sendo rejeitado se sente rejeitado seja zeloso pelas coisas de Hashem e você vai ver o que ele vai fazer com a sua vida Pinchaz era rejeitado irmãos ele não se intimidou com isso ele não parou diante da pressão e opressão que ele recebia de rejeição do povo de Israel por outro lado você que faz parte do povo de Israel cuidado para você não ser usado por Ha-Satã para rejeitar as pessoas que tem o coração para servir o Senhor Pinchaz tinha no coração dele para servir o Senhor e quando ele atravessou com aquela lança o pai dele Eleazar judeu e a mãe supostamente a Midianita só que o desejo de servir o Senhor e o zelo para o Hashem era muito maior na vida dele tem momentos que nós precisamos escolher irmãos e nós não podemos ser paralisados pela rejeição que vem sobre a nossa vida que o Senhor abençoe todos vocês em nome de Jesus o Senhor Amém